E qual vocês podem ter toda a segurança de que em outubro o Senado vai votar e aprovar? A gente acredita que, talvez, conversando com a mesa do Senado, se entenda que haja necessidade de um debate um pouco maior. E a gente acredita que, nesses próximos meses, que nós temos até o último trimestre do ano, esse debate possa ocorrer. A gente possa sanar as dúvidas dos parlamentares, especialmente os senadores, que ainda têm questões sobre o projeto. E daí, convencendo a todos da sua relevância, colocá-lo em votação, aprovação e levá-lo à sanção. O ministro Falem, uma força-tarefa para ir para Brasília, justamente para poder falar com o pessoal lá e tentar explicar a importância de FNC. Mas o presidente da eleição, por exemplo, já demonstrou um pouco desse místico, não sabe se vai acontecer isso ou não, que vai acontecer essa aprovação. E por que vocês estão sendo procurados? É importante se alientar que o Senado tem uma agenda legislativa própria, é uma casa que é autônoma. E a nossa função é levar ao conhecimento e levar à atenção do Senado Federal a importância do assunto. E a gente acredita que fazendo isso de maneira competente, a gente consegue aprovar esse projeto este ano. Mas as empresas têm aprovado vocês para isso? As empresas nos perguntam regularmente sobre o andamento do PL. E, obviamente, o ministro tem uma percepção muito correta de que o mais importante é agregar todos os esforços e levar esses esforços ao Senado Federal para demonstrar a importância do PL. Vou te fazer uma pergunta também que eu fiz para o Kassab. Você tem alguma previsão de quando vai ter a regulamentação do Plano Nacional de Conectividade? Sim. Na verdade, o Plano Nacional de Conectividade, que seria um novo programa de banda larga, a gente está trabalhando junto com uma equipe para fazer a consulta pública. E a gente imagina que, agora, depois de vencidas essas dificuldades técnicas iniciais, mas não apenas isso, né? Para não, digamos assim, para não dificultar um pouco a agenda do Ministério, sobretudo porque a gente vai ter na semana que vem o lançamento também da consulta pública da estratégia digital. Então, a gente acredita que em agosto é um mês apropriado, tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista de agenda, para a consulta pública desse novo plano. Não é um mês apropriado? Não é um mês apropriado, um mês de agosto. Entendido. O que vai ter a agenda digital? Na semana que vem, o Ministério das Comunicações, isso já é público, vai colocar em consulta pública a estratégia digital brasileira. Isso é na semana que vem. É importante ter um momento para a estratégia digital, que é uma política muito relevante do Ministério, de forma que em agosto, aí sim, parece ser um mês mais apropriado para a consulta pública do plano de conectividade. Mas essa estratégia digital não leva em consideração o plano nacional de conectividade? A estratégia digital brasileira, ela tem uma atuação muito transversal. Uma das linhas da estratégia é infraestrutura, mas a estratégia digital brasileira aborda a infraestrutura de uma maneira mais estratégica, digamos assim, para ser redundante, e menos tática operacional, menos voltada para iniciativas concretas, que é algo que a gente vai ver no plano nacional de conectividade. E aí, a fonte de recurso é a imigração das autógrafas? As principais fontes de recurso com as quais nós trabalhamos em curto, médio prazo, são exatamente os recursos oriundos de termos de ajustamento de conduta da agência e uma adaptação das concessões de telefonia para autorizações, permitindo os investimentos. Agora, nós não abandonamos a ideia, o próprio ministro já salientou, de no médio e longo prazo, aí pensando em 2020, um pouco mais para frente, é a gente ter o FUS como um fundo utilizado. E a gente precisa trabalhar nisso, nesse horizonte, que dê um espaço fiscal necessário para a União, mas que resolva o problema a partir do momento que isso for possível, do ponto de vista econômico.